Você está dirigindo e acaba tomando uma multa. Para não perder pontos na carteira, você transfere os pontos para sua esposa, por exemplo. Pois é, quem faz isso está cometendo um crime de falsidade ideológica, com pena de cinco anos de prisão e multa. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor é responsável pelas infrações cometidas na direção do veículo. Ao cometer uma irregularidade, quem está dirigindo deve assumir as consequências do seu ato. Nem sempre o condutor pode ser identificado no momento da infração. E nesses casos, o proprietário do veículo é que vai receber em seu endereço uma notificação de autuação com a possibilidade de aí indicar o real condutor infrator. É isso que pode ser feito para evitar que os pontos sejam tirados da sua carteira de motorista. A transferência de pontos, ela não existe. Muitas vezes a pessoa diz, ah, eu levei uma notificação e vou transferir o ponto para outra pessoa. Então, deixar bem claro que transferência de pontos não existe. O que existe é indicação. Então, quando que se indica? Quando houver uma notificação sem abordagem, que no momento não se sabia quem estava dirigindo, aí a notificação vem para o proprietário e o proprietário, então, vai poder indicar a pessoa que estava dirigindo naquele momento porque não houve abordagem, não se sabia quem estava dirigindo. Então, o que existe é isso. É, portanto, ilegal fazer isso sem que, de fato, outra pessoa estivesse dirigindo no momento da multa. Muitas pessoas ingenuamente fazem isso, acreditando, inclusive, que há amparo legal para tal atitude. Mas não há. E de acordo com o artigo 299 do Código Penal, a prática é, inclusive, considerada falsidade ideológica. Quem assume os pontos sem ser o real infrator pode ser penalizado com reclusão de até 5 anos e multa. Se a multa foi com abordagem e o próprio sistema já identificou para quem fosse um ponto, não adianta vir, querer dizer, ah, não era eu que estava dirigindo, querer indicar outro, porque isso não existe, porque o sistema já indicou. Essa possibilidade de indicação foi criada para que o verdadeiro infrator seja penalizado e não o proprietário do veículo, que poderia, nesse caso, estar sendo punido injustamente. Assim, o proprietário de um veículo que recebe a notificação de autuação tem um prazo mínimo de 15 dias para informar quem realmente estava dirigindo e aí, então, dar os pontos a quem, de fato, eles pertencem. Da mesma forma, há casos em que não importa quem estava na direção, a multa vai ser aplicada ao proprietário do veículo. A pessoa tem um veículo, emprestou o veículo para outra pessoa, levou uma multa de equipamento. A multa foi com uma abordagem, já a própria legislação já direciona os pontos. Nesse caso de equipamento, os pontos são do proprietário. E não adianta você dizer, ah, mas quem estava dirigindo era o fulano, vou transferir para ele. Não tem como transferir. Houve abordagem, os pontos já vão direto para o proprietário. Obrigado.